É a moção de 5 de maio de 2015, quando nós apresentamos o instrumental da reapertura de refineria. Nós tomamos nota que semana passada tem uma cerimônia que a gente vai anunciar que também tem a reapertura de refineria, de qual nós estamos muito contentos. Nós já estamos, vários anos acaba, estamos luchando para considerar, para o governo considerar a reapertura de refineria. Se nós procuramos, em um dado momento, com o governo de assinatura, que não tem outro pensamento, até o dado momento, o próprio ministro encarregado com a energia, anunciar, quando está evaluando, vai desmantelar, e nós protestamos energicamente contra o saque. Nós, depois, apresentamos de meio, emoção, com nós, basicamente, da vice-governor, para urgir o governo, para instalar uma comissão de expertos, para fazer um último intento para a reapertura de refineria. E emoção que não está instrumental, a comissão agora instalar rapidamente, e depois, ela vai com a nossa traga, e assim, não é, nós, por aí, nós, em todo caso, com a emoção que nós, nós, a contribuir na reapertura de refineria. Se você procurar também, nós, a nossa invitação, da minha comissão, que eu presidi, nossa invitação, Nelson English, com uma explicação de qual é o mercado, e que é o mercado positivamente, que tem chance para a reapertura, e, assim, também, contribuir positivamente para o resultado. Agora, damos aqui nosso criador, e damos aqui o esforço de qualquer signatura política, que agora chegam no resultado, que não, mas nós temos reto grande nos diante. Para começar, nós, a gente, a notificação de vários contratistas no local, de um weekend, que não está preocupado, que é feito, que não tem medo, que é contratação, para o que está tratando, e trabalha com a nossa traga, e a refineria, Paris Start, etc., que não, não obstante, que não reunir vários viajantes, e mandar várias cartas para ameaçar o senhor Mike da Mesa, que não tem um feedback, para não ter uma impressão, ou uma preocupação, que, talvez, não tem um tratamento, mereci, e, of, é trabalho, não, que não, por expect, por hora de uma reapertura e refineria, assim, que não. Nós estamos reunindo com vários viajantes, com o grupo de contratistas, vários, de não, um par de, eu quero, quase 40, de companhia local, e a preocupação que não, agora, é expressar, de vários, não, passar a cabo, e nós, agora, para nós, mandando carta para o governo, não, pedir reunião, com a comissão, etc., e, nós, nós, estamos aqui, em reto, não, quando nós, estamos aqui, com, nós, também, já, em todo caso, enfrentando, para, sobre, no final do dia, agora, botar sobre a reapertura de refineria, é ideia, se está, que, bota, garantizar, que, é contratista no local, também, promena, remarca, para, raiar trabalho, para, sobre, montar rápido e refineria, para, criar trabalho, outro, com, nota, mercado local, primordialmente, de, assim, que, vem, essa, é, tem contribuição que, nós, que, dão, na economia, temos.